O primeiro carro Lowrider foi feito em Los Angeles com os ticanos e foi em 1953, foi feito em cima de uma Corvette. Aí nos anos 70, quando começou mesmo a ser fabricado os hidráulicos, o equipamento próprio para o carro, não deixou de ser mais uma adaptação, muitas peças feitas, usadas em aviões, como os dumps, os selenóides. O Lowrider vem com uma pintura especial, que é a pintura candy, mais metal flake, vem com os hidráulicos, vem com uma tapeçaria de veludo ou um couro branco, é uma roda reforçada para a hopping, para o carro pular. O Lowrider aqui no Brasil começou com um carro do amigo nosso, um japonês que morava no Japão, numa oficina de Lowrider. Veio para o Brasil, trouxe um kit de hidráulicos e montou num Galaxy. Aí depois eu vim dos Estados Unidos, com a pintura candy, mais metal flake, com os hidráulicos, com as rodas do Lowrider e montei o primeiro carro Lowrider mesmo. E já estamos aqui mais ou menos com dois, três anos já. A parte dos hidráulicos, o conjunto básico seria usado duas bombas hidráulicas, quatro pistões, as mangueiras, selenóides e dumps e quatro baterias. Você fazer um front, back, side to side. Aí depois você vai tendo upgrades, que você pode colocar mais baterias, mais bombas, reforçar o chassis, você fazer um trio motion, andar com uma roda no ar. Quando você faz um kit básico, quatro baterias, você não precisa reforçar nada do carro. A partir do momento que você já coloca oito baterias para cima, você já precisa reforçar a bandeja, chassis, você precisa cortar um pedaço do túnel do chassis, você precisa mudar uma peça que é o suporte do cardan. Tudo é o hobby, é o gosto, é uma facção nossa, entendeu? Está envolvido a cultura ticana, que está tudo envolvido com o hip hop também, né? Que é uma cultura de rua, que envolve também o low rider, envolve o MC, envolve o brake, sabe? A sensação do seu carro, que você demorou dez meses para fazer, né? Eu quero essa tinta, você acompanha toda a cromação, todo o processo. E você pegar o carro e sair, dar uma volta, satisfação própria, né? E você pegar o carro e sair, dar uma volta, satisfação própria, né?